Neste período de apresentação do programa Melhor Idade de 2017, eu queria fazer convosco também aqui um bocadinho de balanço do que foi 2016 e o que vai ser 2017 no âmbito do Melhor Idade. Queria, contudo, antes disso, fazer um agradecimento a todas as instituições, os nossos parceiros, a todos os animadores que nos têm ajudado muito neste trabalho. Fazer um agradecimento também ao Sr. Vereador que a apoia nesta área social e queria fazer um agradecimento também à Catarina, à Lara, que tem, digamos, sido muitas vezes o front office e o back office do Sr. Vereador e da Câmara Municipal. Dizer-vos que o Melhor Idade para nós foi, é e será, continuará a ser, uma prioridade, porque não fosse, de facto, o reconhecimento que temos perante esta nova geração, esta geração de pessoas novas, do legado que nos deixaram durante anos e anos e que ajudaram a construir muito daquilo que somos hoje. Nada pior do que perdermos a nossa identidade. Perder a nossa identidade significa perder o rumo para o futuro. E, portanto, a nossa obrigação é uma obrigação de investir naqueles que já investiram em nós. Nós tivemos, depois, uma novidade em 2016, que foi a terapia ocupacional, com acompanhamento de 60 idosos que foram envolvidos, com 5 casos individuais e que, ao que parece, com um nível de satisfação bastante grande por parte destas pessoas que aderiram a este programa. Do ponto de vista social, nos últimos 4 anos, o município investiu, e atenção que eu não estou a falar só no Melhor Idade, já lá irei, quanto é que o município investiu, e reparem, eu não estou a falar em despesa, estou a falar em investimento, que é diferente, porque investiu na área social, grosso modo, cerca de 4 milhões de euros. Mas há uma obra que não se vê, que é a aposta em cada um de vós. E muito na área social. Portanto, 4 milhões de euros, sendo que este programa, o programa Melhor Idade, aquilo que foi o nosso apoio, apenas na dimensão dos apoios aos nossos parceiros, anda na ordem dos 530 mil euros, cerca de meio milhão de euros de investimento para continuarmos a ter o Melhor Idade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.